Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube da Degral Cultural. Eu sou o Luiz Fernando Caldeiro e estou de volta aqui com o programa Superdicas, trazendo um especial de dicas de professor para ajudar na preparação dos que vão concorrer a uma vaga de investigador no concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Você já sabe que aqui no Superdicas você vai encontrar entrevistas com professores de todas as disciplinas que serão acobradas na prova de investigador. Por isso, inscreva-se no canal da Degral no YouTube para ser notificado quando o novo vídeo for ao ar. Acompanhe também a nossa sessão de notícias no site degraucultural.com.br. Dessa vez, nós vamos falar sobre a disciplina de direito administrativo. E quem vai trazer as dicas para você reinventar essa matéria é a professora Renata Jorga. Tudo bem com a senhora professora? Muito obrigado pela sua participação. Olá, tudo bem? Muito obrigada. Eu que te agradeço pelo convite. Tudo bem? Tudo tranquilo, professora. Muito obrigado. Vamos lá, professora. A gente já sabe que o concurso para investigador vai sair em junho ou júri, que serão 200 vagas que vão ser oferecidas. Após a publicação do digital, possivelmente os candidatos serão cerca de dois meses até a aplicação das provas. Mas são as estratégias de estudo que os candidatos devem adotar a partir de agora. O que os candidatos devem fazer, sobretudo aqueles que ainda não iniciaram os estudos, para que eles consigam ter um bom rendimento nas provas, que têm uma preparação eficiente? É. Tendo em vista a proximidade da prova, a perspectiva que a gente tem é que a prova seja daqui a dois meses, eu acho que, nesse momento, é hora de intensificar os estudos, sistematizar os estudos da seguinte maneira. O importante é que o aluno tenha um bom caderno. Então, ele tem que pegar resumos de toda a matéria que ele estudou até então, pegar todos os resumos, tentar sistematizar a matéria, ler a teoria e, depois de lida a teoria, obviamente, com a legislação do seu lado, fazer exercícios. Eu acho que intensificar os estudos significa, sobretudo, nesse momento, fazer exercícios. Com o seguinte ressalvo, se você fez o exercício de um site e o site te diz que você, por exemplo, errou a questão, não entre naqueles comentários, porque lá tem muito comentário errado. E aí isso não vai te ajudar em nada. Eu acho que o importante é, quando o aluno erra uma questão, ele tentar descobrir onde ele errou. pegar o material, revisar mais uma vez e quantas vezes forem necessárias, para que ele veja onde ele errou. Ele tira as suas próprias conclusões, faz as anotações, identifica o erro, e eu tenho certeza que aquele erro nunca mais vai acontecer. Ele não vai errar aquilo nunca mais. Eu tenho certeza que esse é o caminho. E no que tange exatamente à disciplina de direito administrativo, a senhora orienta os candidatos a tomarem como base o programa do último concurso de investigador, que é de 2005, ou o último concurso da Polícia Civil, que é de 2014, para o cargo de papiloscopista? Ou a senhora acha que tem um programa melhor do que esse que os candidatos podem se orientar? Não, eu acho importante pegar a última edital de papiloscopista e oficial de cartório. A gente sabe que as últimas bancas, os últimos concursos, foi a banca IBFC. E a gente sabe que não vai ser mais essa banca. Mas, pegando o último edital, você consegue ver. Pega o último edital e pega a última prova para o candidato ver qual é a postura da instituição. Percebe? O que a instituição costuma perguntar mais? Porque isso independe de banca examinadora. É uma questão de perspectiva da prova, por conta da instituição. Então, é importante que o candidato pegue os dois últimos editais, que foram de papilo e de oficial de cartório, e pegue as últimas provas. E tenta resolver. Tenta fazer a prova para ver como é a pegada da Polícia Civil. Quais são os tópicos que ela mais cobra? Como é que ela cobra mais? E, pegando o último edital, você vai verificando de forma mais enxuta quais são os tópicos mais importantes, quais são os itens do edital que você precisa dar mais atenção. E, a partir do momento que a online for definida, quais são as estratégias de estudo? Definida a banca examinadora, vamos imaginar que seja a SESP, vamos imaginar que seja a FGV. É pegar só questões da banca. Esquece o resto. Você vai pegar só questões da banca examinadora. Lógico. Se você vai fazer um concurso para investigador, que é um concurso para nível médio, você tem que pegar questões de nível médio. Se você for fazer o concurso para inspetor, que é de nível superior, tem que fazer as questões da FGV, da SESP, de nível superior. Não adianta... Por exemplo, você vai fazer o concurso para investigador, que você sabe que é um concurso de nível médio, você pegar concurso, provas antigas de delegado. O nível da prova é outro. E existe uma diferença bastante grande. Então, acaba que você está pegando questões muito além do que vai ser cobrado para a sua prova. É possível que você tenha dificuldade de resolver aquela questão. E isso vai te estressar, vai te angustiar, vai te deprimir, vai causar uma ansiedade desnecessária nesse momento. É preciso fazer questões, é imperioso que você faça questões, respeitando o nível de escolaridade que vai ser exigido para a sua prova. Não adianta pegar questões para a magistratura, para o Ministério Público. Há quem faz o mais, faz o menos. O raciocínio não é esse, porque você vai ter dificuldades. E, nessa altura do campeonato, muito perto da prova, você não pode ter esse desequilíbrio emocional. Isso vai te desestabilizar emocionalmente, e esse desequilíbrio emocional vai interferir diretamente na qualidade do seu estudo. Então, melhor evitar. A senhora só está numa pequena correção, a senhora tinha dito que o IBFC não vai ser organizadora, na verdade a gente ainda não sabe quem vai ser. Na verdade, o IBFC é uma das bancas que está ali dentro do contexto que pode ser organizadora do concurso. São sete bancas que estão aí apresentando propostas para a Cine Civil. IBFC, FGV, SEBRASP, Instituto AOACP, Instituto Selecom, IDECAM e o IBGP concurso. Dessas bancas, quais são aquelas que a senhora acredita que podem trazer o maior nível de dificuldade para os candidatos? É exatamente a FGV e o SEBRASP, por serem as bancas mais tradicionais, mais conceituadas do mercado? Com certeza, a SESP, que é a SEBRASP, e a FGV, que eu particularmente acho que vai ser uma das duas. Por quê? Porque o concurso da Polícia Civil é um concurso que está sendo muito esperado há muito tempo. Então, eles precisam selecionar. E como é que eles vão selecionar? Elevando o nível de dificuldade da prova. E eles vão conseguir elevar o nível de dificuldade selecionando, contratando uma banca tecnicamente elegante, que é o caso da SESP e da FGV. Eu, particularmente, aposto em uma dessas duas. A gente não tem certeza ainda do que vai ser. Isso é tudo, na verdade, uma especulação. Mas eu aposto que deve ser uma dessas duas, SESP ou FGV. Professora, essas bancas que citei, que são sete, FGV, SEBRASP, Instituto AOCP, Instituto Selecom, IBFC, IDECAM e IBGP, concursos, quais são aquelas que trabalham mais com a letra da lei? Letra da lei é a OCP. A OCP. É o tipo de banca que a prova é muito fácil, não tem dificuldade nenhuma, não mede conhecimento, porque é letra de lei, é pura decoreba. E o que isso acarreta? Isso faz com que a nota de corte fique muito, muito alta. Então, para o candidato passar em um concurso, por exemplo, que seja muito fácil, na verdade, é ruim, porque ele está dando um tiro no pé, porque está fácil para todo mundo, não é só para ele. Então, se de repente ele erra uma bobagem, uma questãozinha assim, ele deu um mole, errou uma bobagem, a banca troca uma palavra por outra, errou uma questão, passam mil pessoas na sua frente. Entendeu? Então, a nota de corte fica muito elevada. Por isso que eu acho que, como a Polícia Civil vai ter muita gente inscrita, eles precisam selecionar, eles querem um material humano de qualidade, me parece que eles vão abdicar da OCP, que foi a banca original, para realizar a contratação de uma banca mais exigente, que meça efetivamente o conhecimento do candidato. A senhora está imaginando que a prova vai ter um peso maior em questões de jurisprudência, doutrinas, do que necessariamente dentro de lei? Olha, se for a SESP, vamos supor que seja a SESP, se for a SESP, a SESP não importa se é certo ou errado ou múltipla escolha, não importa. A banca SESP tem um caso de amor com a jurisprudência do STF e do STJ. Então, se for a banca SESP, tem que ler jurisprudência. Tem que ler os informativos de jurisprudência que toda quarta-feira são liberados no site do STF. Agora, se for, por exemplo, a FGV, ela já não cobra tanto jurisprudência, mas ela cobra muita doutrina, ela cobra muito posicionamento doutrinário, entende? Porque o perfil da banca é diferente. Mas, se for, por exemplo, a OCP, é letra de lei. Não cai jurisprudência, cai súmula, mas súmula sim. O teor da súmula, sabe? É muita decoreba, muita decoreba, o que é ruim, porque, como falei, não mede conhecimento. Bancas do tipo SESP e a FGV são bancas tecnicamente muito exigentes. E por isso que cobram e exigem conhecimento. passa quem realmente está estudando, quem está fazendo um estudo bem sistematizado. A senhora acha que, mesmo não tendo ainda a banca definida, os candidatos já devem estudar essa jurisprudência, essas doutrinas, desde agora, não devem esperar a definição da banca para partir para isso? Acho. E eu digo mais, quem está estudando, através da realização de questões, que eu acho que, nesse momento, é o caminho adequado, eu sugiro que faça questões da SESP ou da FGV. Sugiro também que o candidato entre no site do SPF, vai ter um link lá, um determinado local no site, chamado Sistema PUSH, P-U-S-H, Sistema PUSH. O candidato deve se inscrever no Sistema PUSH, colocando o seu e-mail, cadastrando o seu e-mail. Depois de ter feito o cadastro, toda quarta-feira, a pessoa vai receber no seu e-mail o informativo de jurisprudência da semana anterior. Toda quarta-feira. Então, ele vai recebendo o e-mail as decisões que foram tomadas pelo STF na semana anterior. Claro que vai ter muita coisa ali que não interessa, direito tributário, direito empresarial, mas sobre direito penal, processo penal, toda semana tem decisão importante. Toda semana tem uma decisão importante sobre direito constitucional, direito administrativo, penal e processo penal. Então, se o candidato se inscrever no Sistema PUSH do STF, ele vai recebendo o e-mail dele. É só ler e está atualizado, está antenado com a atual jurisprudência do STF. No concurso de 2005, que foi o último investigador, foram 30 questões de noções de direito. Penal, processo penal, administrativo constitucional. Já no concurso de 2014, 2013 e 2014, a gente percebeu que o número de questões de direito aumentou. Passaram a ser 50 de administrativo constitucional, direito penal, leis penal e processo penal. Porém, a banca não especificou quantas questões para cada disciplina. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte. A senhora acredita que, independentemente da organizadora que foi escolhida, essa estrutura deve ser mantida? Ou seja, vai ter ali um bloco de questões de direito com uma quantidade de talvez 30 ou 50 questões, sem definir o percentual de cada uma delas, o quantitativo de cada uma delas? A senhora acha que essa estrutura vai ser mantida? Vai ser dessa forma? Acho que vai ser mantida e acho que, como essa prova está sendo muito esperada há muito tempo e eles querem que, eles querem, a instituição quer que sejam aprovadas pessoas tecnicamente prontas. Eu acho que vão ser dez questões de cada ramo do direito. De cada ramo. Perfeito. Eu acho. Eu acho. Beleza, professora. Em relação aos assuntos, quais são os assuntos de direito administrativo que a senhora acredita que vão ser questões de prova certas? Até pela recorrência em provas de concurso dessa área de segurança pública para cargos da área policial? O que será que realmente a banca vai explorar? Com certeza, poderes administrativos, dando mais ênfase ao poder de polícia, leiam o artigo 144 da Constituição exaustivamente, quando fala da polícia judiciária, que é o caso da polícia civil, tem que ler aquilo ali exaustivamente. Então, tenho certeza que vai cair uma questão de poderes administrativos, poder de polícia, poder de disciplinar, atos administrativos, que é a matéria dentro do direito administrativo que é a mais difícil e justamente por ser a mais difícil ela é a mais cobrada, licitações. Licitação, contrato administrativo, eu acho que não, mas licitações é uma matéria que sempre cai. E eu vou aproveitar o ensejo para fazer um apelo aos candidatos. Não precisa estudar a nova lei de licitações. Eu ia perguntar isso agora. Eu vou fazer um apelo para que as pessoas não percam o tempo estudando o que não vai cair. A nova lei de licitações não está em vigor ainda, só a parte criminal dela. Aí ela já está em vigor. Aí tudo bem. Mas a parte material, modalidades, a parte de licitação mesmo, não está em vigor. Só vai entrar em vigor daqui a dois anos. A vacaço lésio da nova lei são de dois anos. Nesse período de dois anos continua em vigor a lei 8666, de 93, que é a lei do capeta. Então, não vai cair a nova lei de licitações. Não adianta ficar estudando porque não vai cair. Vai cair a 8666, porque ela está em vigor. Ela só vai ser efetivamente revogada quando a nova lei entrar em vigor, ou seja, daqui a dois anos. Então, não percam o tempo estudando o que não vai cair. O examinador não pode cobrar uma lei que não está em vigor ainda. Isso não vai acontecer. Entendeu? E quais são os topos de licitações que a senhora acredita que possam ser mais abrangidos aí na prova? E uma outra questão também, professora. Com certeza. Uma outra questão também. A senhora acha, lógico, ali vai estar especificado que tem que ser a lei 866, que o candidato vai ter que estudar, porque a nova lei não está valendo. A senhora acha que a banca espertamente pode criar uma questão já utilizando a nova legislação, mas cobrando a legislação antiga, ou seja, o candidato que optar pela antiga, pela nova, vai estar errando a questão. A senhora não acredita. Pode dar problema jurídico. Se ela fizer isso, a questão vai ser, com certeza, anulada. Pode dar problema. Com certeza. A banca não pode cobrar uma lei que não está em vigor ainda. E a lei, como não está em vigor, não vai estar no edital. Se estiver, é motivo de impugnar o edital, a não ser na parte criminal, porque a parte criminal já está em vigor. Entendeu? Então, não pode ser cobrada uma lei que não está gerando defeitos ainda, e que por isso mesmo não pode ser cobrada no edital. O que costuma cair de licitações é sempre a mesma coisa, modalidades de licitação, os tipos de licitação e, o mais importante, as exceções à obrigatoriedade de licitação, que são os casos de dispensa e de inexigibilidade. Eu ainda ouso dizer que eu tenho certeza que vai cair uma questão de dispensa de licitação pelo caráter emergencial por conta da pandemia. Sim. Né? Artigo 24, inciso 4, da Lei 8666. O caráter emergencial justifica a aquisição, o contrato de compras sem licitação, que foi exatamente o que aconteceu na época da pandemia. Então, essas questões que estão em vigor, que estão muito em voga agora, as questões jurídicas que estão pipocando agora por causa da pandemia, eu acho que são questões que podem ser cobradas na prova, em especial a hipótese de dispensa de licitação pelo caráter emergencial. É, professora. Professora, agradeço muito a sua participação, com as suas dicas, as suas orientações. Eu queria que a senhora deixasse aí uma última dica para os candidatos, algum outro ponto que a gente, de repente, não abordou aqui na entrevista que a senhora gostaria de deixar como uma orientação para eles, e também uma mensagem final para esses candidatos que vão estudar para esse concurso de investigador e farão a prova ainda este ano. O que eu gostaria de dar de dicas é que os candidatos estudem de forma correta. É muito difícil exaurir todo o conteúdo do edital tendo em vista a proximidade da prova. Por isso que é importante ver as provas antigas da instituição, não da banca, tem que ver as provas antigas da polícia civil para verificar quais são os tópicos que a instituição costuma cobrar mais. Identificados quais são os tópicos que são mais cobrados, ler a parte teórica com os resumos, a legislação, na Constituição, ler os artigos 37 a 41, que são os artigos em que a Constituição fala sobre a administração pública, e solucionar exercícios da SESP e da FGV, que eu acho que são as bancas possíveis. Obviamente, que quando o edital vier, se for uma outra banca, tem que fazer as questões da banca que está no edital. Mas, por enquanto, como a gente não sabe, a gente não tem certeza ainda, eu acho que é por uma questão de cautela e de prudência fazer questões da SESP e da FGV. E o conselho que dou para todo mundo é um só. Só não passa quem desiste, e desistir não é opção. Estudar para concurso, o Fernando, é um trabalho muito árduo, muito solitário, e a todo instante existem estímulos externos que vão nos tirar do caminho. Eu não vou dizer aqui quantas horas você tem que estudar, o coleguinha que tem que estudar, porque cada um sabe si, cada um tem uma vida. Agora, tem gente que tem mais tempo, tem gente que tem menos tempo, independente da vida que as pessoas tenham, é necessário que você dedique pelo menos uma a duas horas por dia ao seu projeto de vida. Estudar para concurso, ninguém está procurando emprego, emprego a gente arruma, a gente dá um jeito, a gente está buscando um lugar ao sol. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria, é difícil, é bem difícil, tem que ter disciplina. Estudar para concurso pressupõe que haja disciplina. Sentou para estudar, nem que seja uma hora, que é o tempo que você tem, tira de perto de você o telefone celular, se desconecta de tudo e de todos e senta. E lê durante uma hora. Faça os exercícios durante uma hora. É o que você tem para o seu projeto? Tudo bem. Todo dia estuda um pouquinho. A cada dia que passar, você vai ter necessidade, vai sentir necessidade de estudar um pouquinho mais, cada vez mais. Daqui a pouco, você está cavucando o tempo e está lendo durante três horas. O importante é sair da inércia, o importante é dar o pontapé inicial, o importante é respeitar o seu tempo. Está cansado? Não consegue mais? Beleza. Vai ler uma jurisprudência de uma matéria que você gosta. O que você não pode é ficar dia nenhum sem estudar. Como a gente não tem edital ainda, eu te libero domingo. Domingo, você estuda, você descansa. Sair o edital é de domingo a domingo. O pior do estudo é aquele roubo convívio com quem a gente ama, porque a gente está horas ali estudando. Isso compromete relações. Eu sei que é difícil, mas eu sei também que quem ama dá força. e quer mais é que você se dedique, estude, para que você consiga passar, que você tenha êxito e que você tenha uma vida mais confortável. Então, preocupe-se com você. Foque no seu objetivo. Estude com seriedade e com disciplina que tudo vai dar certo. Só não passa quem desiste. Desistir não é opção, é ir até o final. É isso. Muito obrigado pela sua participação, professora. muito motivadora para os candidatos que vão fazer o concurso. Eu quero agradecer também a você que está acompanhando o Super Vídeo no Degrado Cultural e lembrá-lo que vamos entrevistar professores de todas as disciplinas que vão cair na palma do concurso para a investigadora para esse concurso. Então, não se esqueça, inscreva-se no canal do Degrado no YouTube para receber notificações de novos vídeos, pois vem muita coisa boa por aí. E se você gostou desse vídeo, dá aquele like que é mais esperto para poder ranquear melhor o vídeo e atingir o maior número de pessoas. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, até logo. Tchau.